Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, damos início à audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Serafim Benzon, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo ao requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Dóia Guglielmi, por solicitação do vereador do município de Florianópolis, Maicon Costa, para discutir sobre a demarcação de terrenos de marinha. Estamos na terceira audiência pública sobre os terrenos de marinha. O requerimento justifica-se pela necessidade de discussão em torno da demarcação dos terrenos de marinha e da cobrança incidente na transferência destes, pois não é justo que a comunidade florianopolitana sejam cobrados intuitos do tempo do império. O assunto tomou novos rumos quando, no final de 2016, o Plenário do Senado aprovou um decreto legislativo para suspender a orientação normativa da Secretaria de Patrimônio da União a respeito da demarcação de terrenos de marinha. Neste momento, teremos a apresentação de um vídeo produzido pela Câmara de Vereadores de Florianópolis. Em Florianópolis, segundo a estimativa da SPU, existem 42 mil terrenos de marinha. Em todo o estado, são aproximadamente 100 mil. Até agora, na capital catarinense, ninguém foi notificado. Desde maio de 2015, uma nova demarcação, ainda não homologada, preocupa as possíveis famílias atingidas. Hoje, duas grandes propostas estão em andamento e precisam de apoio popular. Precisamos insistir e avançar nesse debate. Precisamos encontrar soluções. Convido para tomar assento, junto à mesa dos trabalhos, as seguintes autoridades. O excelentíssimo senhor deputado estadual, Dóia Guglielmi. O excelentíssimo senhor membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual, Jean Kuhlmann. Convido o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado estadual, Manuel Mota. Convido o senhor vereador do município de Florianópolis, Maicon Costa. Convido o excelentíssimo senhor prefeito do município de Itapuá, Marlon Neube. Convido o excelentíssimo senhor secretário adjunto de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do município de Florianópolis, Eduardo Locke. Convido o senhor presidente da Associação dos Ocupantes dos Terrenos de Marinhas de Santa Catarina, José Brás da Silveira. Com a palavra o excelentíssimo senhor deputado Jean Kuhlmann, para fazer a abertura desta audiência. Convido a todos para tomarem assento. Boa noite a todos, uma alegria poder estar aqui, cumprimentá-los, em nome da Comissão de Trabalho, juntamente com o deputado Mota, que também faz parte desta comissão, para nós uma alegria recebê-los. E com certeza para tratar de um assunto extremamente importante, que é sobre a questão dos novos rumos dos terrenos de marinha. É algo extremamente importante e que merece ser debatido, merece ser discutido, mas como o próprio vídeo falou, deve haver sim uma participação da comunidade, a participação popular na cobrança das PECs, para que realmente essa questão possa ser definitivamente resolvida. E dentro desse contexto, quero cumprimentar aqui, em nome de todos os componentes da mesa, deputado Doia, e ao mesmo tempo que eu cumprimento o deputado Doia, quero passar em nome da Comissão de Trabalho, o microfone ao deputado Doia, para que ele possa conduzir os trabalhos, possa cumprimentar as autoridades presentes, e possa, a partir deste momento, então, conduzir esta audiência pública, que é extremamente importante. Agradeço novamente a presença de todos e passo a palavra ao deputado Doia, que fará a condução de toda a audiência pública. Muito obrigado e tenham todos uma boa audiência pública. Quero aqui saudar a cada um, a cada uma, dizer da satisfação e agradecer a presença de vocês. Quero saudar aqui a mesa ao nosso deputado Giancuma, que aqui é membro da Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público. Da mesma forma, o nosso companheiro Manuel Mota, nosso deputado. Cumprimentar o Eduardo, que aqui representa a Secretaria de Turismo e Cultura e Esporte. Cumprimentar o Brás, que é o presidente da associação. Da mesma forma, o prefeito Itapuá, que também dá a alegria de estar aqui conosco. Cumprimentar o vereador Maico, que também foi o propulente junto conosco, através do seu requerimento, e que a gente provocou essa audiência pública. Quero aqui que cada um de vocês se sintam bem à vontade. E vou pedir para que nós, da mesa, possamos fazer nossas menções e nosso esclarecimento após ouvir duas pessoas que vão defender o argumento mais contundente da nossa audiência pública. E, da mesma forma, depois nós vamos ouvir a comunidade em geral. E, assim, nós podemos, Manuel Mota, nos pronunciar depois com dados na qual nós vamos aqui atentamente para que as coisas possam acontecer. Então, eu gostaria, inicialmente, aqui, de chamar já o João Manuel, para que possa, aqui, até dez minutos, fazer as suas colocações. Bem, antes de mais nada, e até agradecer a surpresa, que eu não sabia se eu iria ser o... Eu sabia que eu era convidado, mas não saberia se eu iria ser o primeiro. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade dessa audiência pública. É um tema muito sensível. Evidentemente que, aqui, na ilha de Santa Catarina, ganha um vulto maior. Cumprimentar a todos, na mesa, conduzindo essa audiência pública, todos os presentes aqui, várias pessoas que eu já conheço de alguma boa data, porque essa luta a gente já está, aqui na ilha de Santa Catarina, já completando quatro anos. E, então, eu vou tentar ser mais ou menos breve, mas eu acho que as pessoas já me conhecem em, talvez, uns dez minutos, um pouco, talvez, apertando uns dez minutos. Mas, assim, vamos lá. O que que traz aqui a gente, na verdade, é mostrar uma realidade que é próxima. Infelizmente, o nosso maior desafio, realmente, é que as pessoas consigam aceitar e admitir o desafio que está pela frente, porque é algo muito forte, mas que pode ser revertido, tanto na esfera política, legislativa, como também na esfera administrativa e judicial, desde que haja o devido processo legal. Mas é um assunto que afeta um número muito grande de pessoas. não é um assunto que deveria ser novo, afinal, estamos falando de terrenos de marinha que foram criados em 1818, referente a 1831. Então, apresentar aqui os fatos sobre a nova demarcação que tem na ilha, que é um assunto muito delicado. Naturalmente, eu vou poder falar brevemente sobre o resto do Estado, até em razão da presença aqui do prefeito de Itapuá. Relatar brevemente o cenário nacional, e, como todos sabem, eu costumo não deixar falsas esperanças, mas sempre colocando uma realidade bastante equilibrada. E estimular, sobretudo, a resistência a essa violência que nós estamos prestes a testemunhar aqui, e que em vários locais já se vive. Então, antes de mais nada, até para não passar uma mensagem ruim, o que é importante dizer é que há esperança, desde que exista a compreensão da realidade, que sejam escolhidas as estratégias, sejam utilizadas as armas adequadas, e cada indivíduo se envolva na luta, em defesa do seu patrimônio, em defesa de que não ocorra esse confisco. Então, aqui na ilha, como o vídeo muito bem trouxe, nós estamos passando por uma nova demarcação, que os ministros do STF chamam de remarcação dos terrenos de marinha. Por quê? Porque, evidentemente, já existia uma demarcação precária, provisória anteriormente, e agora a SPU pretende fazer uma nova. O marco referencial, para quem não sabe ainda, é a média das marés altas do ano de 1831. Então, quer dizer, não adianta medir a média das marés altas de agora, de 10 anos atrás, 20 anos atrás, é de 1831. Então, isso aí se torna dificilmente factível. Por melhor que se utilize a técnica e a ciência, se consegue apenas diminuir a imprecisão desse tipo de cálculo, mas, com certeza, chegar à precisão é quase que impossível. E, obviamente, o trabalho que foi feito pela SPU, que ainda é provisório e ainda é impugnável, ninguém foi notificado, esteve muito distante do que seria o mínimo adequado. Então, é extremamente impugnável. Um outro aspecto que precisa ser chamado a atenção é de que essa demarcação possui um cunho explicitamente arrecadatório. Por que eu faço essa observação? Porque é muito comum as pessoas mal informadas confundirem terrenos de marinha, que são bens dominicais, com o caráter ambiental. E, principalmente, o Ministério Público Federal em Santa Catarina. Porque o Ministério Público Federal, no Espírito Santo, e em Pernambuco, não tem esse tipo de visão. O Ministério Público Federal aqui adota um posicionamento absolutamente equivocado, misturando institutos que não têm nada a ver. Terrenos de marinha diz respeito a bens, é uma área do direito administrativo, e que diz respeito também à questão de arrecadação. A área central aqui da ilha foi homologada no ano de 1979, isso é importante colocar, e a área continental de Florianópolis, como a área continental, vamos dizer assim, o litoral de Santa Catarina quase que por inteiro, e aí seria bem importante que a SPO viesse a trazer esclarecimentos, quais são os trechos do litoral catarinense que ainda não estão demarcados definitivamente, foram aqui, na área continental, e praticamente em todo o litoral catarinense, já foi homologado no ano de 2001, em setembro de 2001. Então, a área que a gente tem grande apelo e que tem talvez criado o ambiente para essa audiência pública tenha sido a nova demarcação aqui na ilha de Santa Catarina, onde já aconteceu a primeira fase, a primeira fase foi concluída com um relatório final, que é onde existe uma proposta de demarcação provisória impugnável pela SPU, e vai se iniciar a segunda fase. Essa segunda fase é exatamente quando cada uma das pessoas que vão estar atingidas por essa nova demarcação vão receber uma notificação pessoal para se defender em 60 dias. Essa segunda fase ainda não iniciou, porém, desde o dia 27 de julho do ano passado, o município já entregou o cadastro dessas 42 pessoas para a União por meio de uma ação judicial. A Advocacia-Geral da União requereu que a Justiça determinasse ao município a entrega do cadastro e já foi entregue. Então, quer dizer que, há um ano e quase um mês, a SPU já possui os dados de todas as pessoas que antes não estavam em terrenos de marinha pela demarcação provisória e precária e que agora serão atingidas. Não ocorreram as notificações ainda. A notificação, é importante dizer que ela é pessoal, ela é individual, e se as pessoas que receberem não vierem a se defender, e aí começa o que é a parte difícil de falar, se as pessoas não se defenderem, automaticamente estarão anulados todos os títulos privados legitimamente adquiridos. É isso mesmo. Ah, mas eu estou registrado no cartório aqui há 30 anos. O papel pode rasgar. Não tem valor nenhum. Se a nova demarcação se tornar definitiva para aquele sujeito. E é importante dizer que isso, inclusive, já foi bastante debatido na Justiça, ao ponto de que uma súmula do STJ coloca essa situação. Então, quer dizer, não adianta entrar na Justiça, não sabia e tal. Não, tem que utilizar o prazo para a defesa, e é claro que também pode ir diretamente para a Justiça, mas é importante dizer que, na esfera administrativa, ficou calado ou passou os recursos e a pessoa não conseguiu comprovar que o seu imóvel não seria um terreno de marinha, lá em 1831, ela perde o título privado, ela perde a propriedade, ela perde a posse privada. Ela passa a ser uma ocupante. Então, nessa situação atual, o que se nota é que milhares de relações jurídicas serão afetadas pela nova demarcação? Milhares. São, no mínimo, 31, 32 mil. Aqui na ilha, pessoas que nunca estiveram. Pessoas não, imóveis, famílias. Então, tem locais aqui, como o pessoal de Carianos, o pessoal de Daniela, são locais que são muito atingidos. Só em Carianos, que é um loteamento de 1958, são 1.330 lotes que nunca foram terreno de marinha e que agora, com a nova demarcação provisória, a União está querendo colocar essa imposição. E vai acontecer, obviamente, uma situação também de insegurança jurídica, que é a possibilidade de nulidade de todas as transações que foram feitas nos últimos anos. Afinal, o sujeito foi lá e comprou de uma pessoa a propriedade. E, então, depois ele é surpreendido, vendo uma carta que talvez ele não tenha adquirido aquela propriedade. Então, quer dizer, é uma situação que, inclusive, as transações passadas estão correndo risco. E tem a situação dos financiamentos habitacionais, que em Carianos tem vários, na Daniela tem alguns. Imagina, o sujeito financiou na Caixa Econômica a compra daquele terreno. Aí, agora, vai receber uma carta que pode ser que o seu terreno não seja privado, não poderia ter sido alienado e jamais financiado. E jamais financiado. Então, quer dizer, há uma situação de insegurança jurídica que se espraia e que as pessoas têm muita resistência em aceitar. E é sempre bom quando a SPO vem, porque ela confirma tudo o que está se dizendo, não é um apocalipse o que estou dizendo, é a pura verdade. E, como se não fosse suficiente isso tudo que está acontecendo, aqui no município, as pessoas que estão querendo fazer qualquer reforma ou construir o seu imóvel nessas áreas que ainda serão atingidas, porque estamos falando de uma demarcação provisória e nem foram notificadas, a prefeitura está negando todas, todas as autorizações, seja para a pessoa levantar o muro, para fazer qualquer reforma, o que é uma interpretação absolutamente equivocada de um plano diretor que precisa ser modificado nesse aspecto profundamente, e o Michael sabe o quanto nós temos cobrado com relação a esse aspecto. Então, quer dizer, existe a legislação municipal e a administração municipal que interpreta errada e contra o cidadão. De um modo geral... E ainda para piorar uma coisa, o município ainda fala que é para as pessoas regularizarem a sua situação junto à SPU. O que quer dizer regularizar? Regularizar quer dizer a pessoa ir lá na SPU, assinar um papel que concorda com a nova demarcação e que abre mão do direito de defesa. Abre mão do direito de defesa. Então, quer dizer, o município está fazendo mais do que a própria SPU, está querendo entender como definitivo algo que nós sabemos ser provisório e que ainda pode ser questionado na esfera administrativa e judicial. Nesses últimos dois anos, desde que nós estivemos aqui em Santa Catarina, para bem falar, desde setembro de 2013, e 2013, quando teve a primeira audiência aqui na Lesc, e depois, em maio de 2015, se conseguiu fazer com que a força dos catarinenses revoltados com essa situação criasse uma frente parlamentar, que também era constituída por deputados federais e que conseguiu mexer com as coisas lá em Brasília. Mas é importante dizer que, nesses dois anos, muitas inovações legislativas surgiram. A primeira delas foi a Lei 13.139, que aumentou o prazo para impugnação, que antes era de apenas 10 dias. Hoje são 60 dias para a pessoa conseguir comprovar que ali no seu terreno não era atingido pela média das marés altas do ano de 1831. Também ela coloca a situação de que oficializou a planta genérica de valores, o que facilitou horrores para a SPU para cobrar as taxas. Então, o município informa os valores do quanto deve ser o valor do terreno para cobrar a tal taxa. E também deixou bastante claro que as intimações, depois de algumas tentativas, vão ser os interessados, que não tiverem recebido, considerados como incertos, e vão ser intimados por edital aí. E colocou uma situação que é também bastante complicada. E aí o prefeito de Vitória explica muito bem isso, que o efeito suspensivo desrespeita apenas ao impugnante. Então, o prefeito de Vitória, lá na Câmara dos Deputados, explicou uma situação que, em Vitória, acontece. que lá o 101 fez a sua defesa e tal, e conseguiu comprovar que não era terreno de marinha. Mas o 201 ficou quieto. Aí transitou na esfera administrativa, e o 201 é terreno de marinha, e o 101 não é terreno de marinha. O que é um absurdo sobre o aspecto da lógica espacial e física, porém, segue a lógica tributária. O sujeito que impugnou tem o direito de ver aquela decisão reformada. E o sujeito que ficou quieto, não. O sujeito que ficou quieto aceitou. Vamos lá. Depois dessa lei, teve a Lei 13.240, que, aí sim, autorizou a venda dos terrenos de marinha. A venda. Isso foi uma coisa que nos entristeceu muito, porque botou uma faca no nosso pescoço. Então, quer dizer que, além de perder o meu terreno, ainda a União pode querer vender esse terreno para mim mesmo? Ou colocar uma outra pessoa nele, desocupando depois de 60 dias? Estabeleceu um desconto de 25% para quem comprar o seu próprio terreno. E colocou algumas outras situações, como baixou também a taxa de ocupação para 2%, e a base de cálculo do Laudemio deixou de considerar as benfeitorias. Por um lado, teve uma coisa boa, que essa lei nova colocou o fim da cobrança retroativa das taxas, porque isso era uma outra maldade que podia acontecer. Eles demarcam agora e cobram os últimos cinco anos. Então, cobram cinco anos junto. Graças a Deus, essa lei de dezembro de 2015 acabou. Então, quer dizer, é só da data que eles demarcarem para frente. E o repasse também da União, de 20% de tudo que foi arrecadado para os municípios. Por isso que os deputados ficaram calados, com certeza. E os senadores também, com relação a essa lei. A lei, não todos, logicamente. Depois teve a PEC 39 de 2011, que é da Câmara dos Deputados, onde se tentou, no ano passado, alterar a Constituição para se municipalizar os terrenos de marinha. Então, quer dizer, passar para os municípios. Olha só, a gente deixaria de ter a União como adversário, mas teria os municípios. Pegando o prefeito quebrado no primeiro ano, o que ele faria? Venderia tudo. Venderia tudo. Mas nós conseguimos mudar essa realidade. Inclusive, o Michael foi um dos que lá esteve palestrando. Eu também estive. E nós conseguimos, então, corrigir para que lá se estabelecesse, nessa PEC, o entendimento pela transferência gratuita do domínio para os ocupantes. Tem a PEC 53 de 2007, que tem mais ou menos o mesmo conteúdo, mas aí corre no Senado. Notem o ano, 2007. Nós estamos em 2017, não foi aprovada na primeira casa legislativa. Então, é importante colocar isso para dimensionar quanto é difícil essa luta e o quanto é preciso mobilização. depois teve o Recurso Extraordinário 636199, que foi julgado pelo STF agora recentemente, que foi uma decisão ruim para nós, porque se pretendia que não existissem, nas ilhas, sede de município, terrenos de marinha. Infelizmente, o STF entendeu que existem terrenos de marinha, tanto nas ilhas, sede de município, como no continente. E existe, sim, uma outra iniciativa bastante interessante, que teve a origem no senador Dário Berger, que é o projeto de decreto legislativo, que pretende a suspensão da metodologia de demarcação, que é do ano de 2001. Esse projeto de decreto legislativo foi aprovado no Senado, no dia 18 ou 19 de dezembro do ano de 2015, e está, desde então, aguardando a designação, na Câmara Federal, de uma comissão, relator e presidente. Então, quer dizer, com todo o respeito, e é importante a movimentação política, no sentido de tentar modificar a situação, afinal, já estamos há mais de um ano e não foi designado relator, não foi constituída a comissão. Provavelmente, a União não está querendo a suspensão da metodologia de demarcação e, por consequência, a suspensão das novas demarcações. Esse seria o panorama que eu tinha que passar. Agradeço muito a oportunidade aqui e desejo que, nessa reunião, nós consigamos fazer uma união de esforços no sentido de, nas questões legislativas, poderem ser melhor encaminhadas lá em Brasília, aqui em Florianópolis, que o prefeito tenha a sensibilidade de modificar a legislação e a interpretação da legislação municipal, e que as pessoas informadas divulguem, se mobilizem, porque a nossa maior arma é a informação e a união. Muito obrigado. Quero convidar o doutor Manoel, o doutor João Manoel, que fica conosco, para que, de repente, a gente vai ter algumas perguntas e algumas dúvidas sobre a sua explanação e possa nos orientar e auxiliar depois, por gentileza. Quero aqui fazer alguns registros também de autoridades que estão presentes. A senhora presidente do Conselho Regional do Centro, a Rosane Macedo Coelho, da mesma forma, o senhor ex-presidente do Conselho Comunitário, Daniela Antônio Carlos de Borges, nesse ato, representa a senhora presidente, Ana Calda, o assessor parlamentar do nosso deputado federal, Inspiredião Amin, o senhor André Massig. Sim, o nosso deputado, Inspiredião Amin, é o presidente da comissão que trata desse assunto. O gerente do Centro de Desenvolvimento em Agricultura e Pesca, o Fabiano Muller Silva, nesse ato, representa o senhor presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resmann. O seletíssimo senhor secretário adjunto de Maricultura, Pesca e Agricultura do município de Palhoça, José Henrique dos Santos. Da mesma forma, a secretária do Centro Social do município de Itapuá, Elisiane de Souza Martins, procurador jurídico da Câmara de Vereador de Itapuá, Francisco Xavier Soares, diretor da ONG Floripa Manhã, Carlos Leite, presidente da Associação de Moradores de Praia do Matadeiros, Florianópolis, Esinar Tadeu Pereira Rodrigues, e depois nós vamos continuar, mas eu gostaria agora também de convidar aqui o Ricardo Scherer, que na verdade ele é consultor florêncio em ambiental, que para também nos seus 15 minutos possa fazer suas colocações, porque também conversamos muito hoje, e há algumas controversas, não é, Ricardo? Da mesma forma, 10 minutos, mas o doutor João Manuel levou 16 minutos, então não é justo eu dizer para ele que são só 10. Boa noite a todos, obrigado, cumprimento a mesa, agradecendo o convite, para fazer um tema que é um pouco polêmico, que não devia ser. Eu só entendo, e esse é o entendimento, foi construído desde 1832, e era o entendimento até 1988. Se vocês olharem assim, existe ali um documento em verde que se chama Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Tudo o que você aprendeu até 1988 joga fora. Existe uma convenção. É como mudou o sistema métrico, você trabalhava com braço e depois entrou com metro. Mudou os conceitos hidrográficos, mudou um conceito fundamental, mar territorial. Antes, o mar territorial, o tiro do canhão era 3 milhas. mudou para exatos 12 milhas, porque o Brasil foi ocupado. Ele queria 200 milhas, não deram. E deram uma série de elementos. Por favor, podia ir passando, que eu vou explicar? E aí, a União, sabendo disso, o que ela conta? Ela só conta a verdade de lá. E esse é o mapa oficial que está no gerenciamento costeiro que está errado. Ela põe, olha o primeiro lá, mar territorial como uma zona econômica exclusiva. Ela coloca como limite da costa nada mais que a zona contígua. e esquece a parte de cá. A parte de cá, eu peguei da marinha e fiz lá. São aquela parte branca. Aquela parte branca chama águas interiores. Vocês sabem o que é água interior? Águas de lagos e rios. Mas, como é uma convenção, o mar começa, o mar territorial, começa no azul escuro. Ah, mas mar, mar é tudo da União. Não é mais desde 1888. E, se vocês verem, no artigo 20 da Constituição, ela fala, a União é dona de quê? Do mar territorial. E o outro mar? É as águas interiores. Então, é nossa. Por favor, podia passar? E aí está na lei. A lei está lá. O que ela divulga? Ela divulga o caput do artigo 1 da lei que define os espaços. Como a gente não sabe o que é o espaço, de quem é o espaço? É do Estado. Nós estamos em uma federação dos Estados. Tudo que não foi da Constituição botou para a União é de quem? Dos Estados. É um parágrafo único que explica que existimos duas linhas agora. Nós temos a linha de base reta e a linha de base normal. A linha de base normal é o antigo pé seco. Você entrou na água, está na União. Está o pé seco, está no Estado. É diferente quando você tem uma linha de base reta. A linha de base reta diz o seguinte, a Marinha determina para ganhar a mineralogia lá na frente. E o Brasil ganhou nada mais que isso, que 52% a mais. ele aumentou de 9,5 milhões de quilômetros quadrados para 13 milhões de quilômetros quadrados e ainda não ensina a gente para a gente. Por favor. Se vocês veem quem demarca é a Marinha, não sou eu, Diretoria de Hidrografia e Navegação. E os pontos estão lá. Você vai ver aquele ponto branco ali, aqui são nossas águas. Por favor, próximo. Está onde? Está no artigo 26, inciso 1. Todas as águas superficiais e reservadas são de quem? São dos estados. O que são as águas interiores? Águas superficiais. Domínio de quem? Dos estados. Por isso que eu fiz uma pinha e gostaria de divulgar. Mais um. Por favor. Está lá, lei de óleo derivada da convenção feita por quem? Pela União aprovada no Congresso. Separa as águas interiores dos estados, portos e enseadas, baías e as águas marítimas da União. Próxima. Lei federal 11.959 da pesca da sustentabilidade. O que ela define lá? Ásagos interiores e mar territorial. De onde é que ela tira? Lips, escritinho, literal, da Convenção das Nações Unidas, artigo 8, parágrafo 1. E aí vocês vão ver, próximo, por favor, que a faixa território amarelo está no gerenciamento costeiro, ninguém notou? Onde é que começa a zona marítima, a faixa marítima do gerenciamento costeiro? Na linha de base reta que começa o mar territorial. o resto do tudo é faixa terrestre, porque pertence ao Estado. Próxima, por favor. Então, você tem a divisão técnica. Qual é o problema? E aí eu estou na casa certa. É que ainda a Assembleia fala que o limite dos municípios acaba onde? No Oceano Atlântico. Nós não estamos mais no Oceano Atlântico. Nós temos 200 milhas de mar territorial e de zona econômica inclusiva. Então, os limites deviam acabar nos limites onde o mar encosta, no limite de base normal, e nos outros, na linha de base reta. E aí, por favor, o IBGE já se adiantando em 2013, por resolução, já entregou, para ver se acalma um pouco essa pressão, todas as áreas das Baías Norte e Sul. Ninguém notou. Floralmente aumentou de 470 km² para 675. O que aumentou? Mar, água e os aterros. Então, as águas e os aterros já são catarinenses. Por favor, a próxima. E a Marinha, como é obrigatória fazer as cartas náuticas desta forma, ela não é o IBGE, ela faz essas cartas de pública internacionalmente, já considera parte de Florianópolis, os aterros. Então, os aterros, pela autoridade hidrográfica, por aquilo que entende de mar, já são catarinenses. E chama litos mares por causa disso. Os mares não é ribeira, é o restante do mar que é a praia. A praia não é para recriação, a praia é a bordadura do mar. E essa bordadura do mar pertence a quem tem o domínio da água. Então, se você domina a água, a praia é tua. Próximo, por favor. E aí eu tenho uma lembrança clara que eles querem enganar vocês também. Antigamente existia, vocês podem ver lá no Zé Varrabo, que eu estudo, os terrenos de mangue da costa e os terrenos de marinha. Os terrenos de marinha serviam a defesa, por isso que eles estanqueados na frente. Os terrenos de mangue da costa ninguém queria, porque se afundava quando encontrava o navio. dizer que é crescido de marinha, mangue, não tem sentido, porque a árvore define o limite. Então, não tem é crescido, porque os mangue já estavam aqui entre 1811. Eu queria simplificar para vocês o seguinte, não falta lei, tem que entender a lei, como ela está para aplicar em nossa defesa. O que a União está tentando fazer, ela mudando os termos, para assim ela conseguir algum direito, porque ela parte do pressuposto que os estados não conhecem o seu direito do mar. Mas só tem uma vantagem para a gente todos, como ela assinou uma convenção, qualquer indivíduo aqui que tem um bom advogado e um bom especialista forense, pode ir em Hamburgo, na Alemanha, redivindicar o seu direito, porque a União nada mais é que uma entidade de direito jurídico interno. Quando ela assina uma convenção, ela passa ao teu domínio internacional, parece direito jurídico externo, ela é um igual a nós. Então, qualquer nós, Santa Catarina como Estado, pode reivindicar isso. A Prefeitura pode reivindicar o mapa da Marinha e não mais pedir satisfação para a União, porque a autoridade hidrográfica superou a SPU, quem é? A Marinha do Brasil. Só o último slide que eu queria mostrar. Xero, você é maluco. Felizmente, eu não sou. A União teve, por convenção, que aplicar em 2004, protocolar o mapa com tudo isso que eu estou dizendo. Protocolo na ONU. Em que língua que ela publicou? Em inglês. Divulgou internamente? Não. Por favor, pessoal, pegue aquele mapa, como eu fiz, e publique por essa casa. Chama Arvorar a Flaga. Arvorar a Flaga de nossos mares. E entregar para qualquer processo essa arvorização. O Santa Catarina já fez isso antes, tudo bem, na época do Floriano, e o Corrido. Agora, o tempo são outros. Vamos fazer os nossos mares catarinenses para entregar o que sempre é nosso, nossas terras. Obrigado. fazer novos registros aqui. Presidente do Conselho Comunitário de Segurança e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Sul da Ilha, Jaqueline Bittencourt, Presidente da Colônia de Pescadores Zona 1 do município de Itapuá, Abel Pereira Gomes. Presidente da Associação dos Comerciantes de Beira de Praia de Florianópolis, Luciano Medeiros. Presidente da Associação de Moradores do Loteamento Santo Dumont, bairro Carianos, Graciela Fernandes. Tesoureiro do Sindicato das Empresas de Estacionamento do Estado de Santa Catarina, Héctor Muniz, Diretor de Infraestrutura e Sustentabilidade do Conselho dos Moradores do bairro Cacupé, Rogério Ribeiro, Presidente da Colônia de Pescadores Zona 27 do município de São João do Sul, São João do Sul, Tomás Feliciano Coelho, Vereador do município de São João do Sul, Natanael Cândido Vieira, Vereador do município Itapuá, José Maria Caldeira, Vereador do município de Itapuá, José Antônio Estocolmo, e o senhor vereador do município de Itapuá também, Jefferson Garcia, Vereador do município de Itapuá, Jonasir Soares, e o senhor coordenador da unidade de competitividade industrial Egídio Antônio Martorano, nesse ato representando o senhor presidente da Fiesc, Glauco José Corte. Nós também tínhamos convidado através de ofício e procuramos ligar da mesma forma para a União, principalmente a direção de Florianópolis para que eles pudessem estar aqui hoje colaborando com essa nossa audiência pública. Infelizmente, a resposta que obtivemos é que realmente eles não têm nada a vir aqui da satisfação e, muito pelo contrário, declarar diante da legislação atual. Então, ficamos sem essa peça fundamental que era importante a União estar aqui hoje para que a gente pudesse fazer um debate construtivo. Infelizmente, não foi possível. Eu quero propor aqui a vocês que certamente algumas perguntas vão surgir e nós vamos fazer a alternada. Uma pergunta, o Gerri está aqui que pode pegar a assinatura, aliás, o nome e vamos fazer um intervalo com o nome com a mesa junto para que ela também possa estar se manifestando. Então, quem gostaria aí, quem quer se manifestar, por gentileza, gostaria que levantasse e citasse o nome e o Gerri traz para a mesa que nós vamos dar oportunidade a todos que assim tiver interesse. Agradecer também, Ricardo, da mesma forma a sua colocação, a exploração muito correta e aí nós já vimos o doutor Jamonel, como há uma divergência muito grande na interpretação da legislação atual de hoje. Mas, isso configura realmente a lei que nós temos no Brasil. Mas o importante nesse momento é que aqui se tira a unidade para que a gente possa também estar pressionando ao Congresso Nacional de uma forma que essa PEC possa ser rapidamente colocada em plenário e seja votada e quem sabe com isso procuramos não resolver todos os problemas, mas sim amenizar a angústia de a maior parte desses moradores que além de toda a colocação que foi feita aqui também, doutor Mar, há uma bitimutação também, na qual os prefeitos cobram o IPTU e de uma outra forma a Marinha, a União, também cobram um percentual de domínio desta área. E o mais interessante, né, Maico, disso tudo, é que diante desse recurso que foi arrecadado o ano passado foram quase 7 bilhões e meio só na capital e aonde retorna apenas 20% desse valor para o município. O restante, ele cai num bolo da União que nós não temos nem como definir para onde vai esse recurso e muito pelo contrário, as comunidades que já são pessoas com mais dificuldade, elas ficam totalmente desassistidas. Então, são assuntos que nós temos que levantar e depois nós tomamos daqui de repente uma moção para que a gente possa encaminhar aos nossos deputados que se faça agilização e que faça andamento desses processos. Portanto, tem algum inscrito para que a gente possa começar? Alô? Boa noite a todos. Meu nome é Jaime de Sousa. Posso me identificar como ex-procurador-geral do município aqui de Florianópolis e o faço porque já desde a época em que a gente estava na administração esse assunto sempre foi palpitante e um assunto, como disse o primeiro conferencista, que é um assunto muito delicado para se tratar e um assunto que nos atinge de uma forma bastante acentuada, principalmente Florianópolis e os municípios costeiros, que têm divisa com o mar. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que com relação à demarcação que a União fez e está levando avante, faltando a homologação e faltando a notificação dos atingidos, é importante ver que aquele decreto legislativo proposto e aprovado no Senado que se encontra na Câmara de Deputados, se houvesse por parte dos nossos legisladores um pouquinho de força, de intervenção junto aos nossos deputados, a gente levaria avante esse decreto. Por que ele está parado lá? Porque eu acho que, inclusive, o professor, o decreto foi muito baseado no estudo que o professor colocou aqui, que é numa linguagem, eu confesso, uma linguagem difícil para eu entender, mas, como disse ele, um advogado junto com um cientista como ele, a gente levaria a bom termo muitas coisas. então, esse decreto ele está parado porque a prática nos mostrou lá que são poucos os estados interessados na aprovação desse decreto. E os estados também, vamos supor Santa Catarina, quem que é interessado? É Florianópolis, é o nosso litoral, é o que é atingido pela demarcação. O restante do estado não está nem aí para nós, mas, muito pelo contrário, de repente, ainda nos criticam por estar ocupando áreas tão bonitas e tão valiosas. E assim acontece no país inteiro. Eu tomei conhecimento, professor, que já foi designado um relator lá do Espírito Santo, um deputado espirito, que tem interesse também como nós temos, do Rio, do Rio de Janeiro, que tem interesse como nós temos também pela região que ele disputa a área eleitoral dele. Então, havia necessidade de a gente, de os políticos catarinenses, de repente, dar uma forcinha lá para ver se nós tocamos esse decreto para frente. Se tocarmos, o que vai acontecer? Fica suspensa a demarcação e os seus efeitos, até que a União prove exatamente o que ela quer e qual a parte técnica que ela utilizou para essa demarcação. Sim? Por gentileza, conclua o seu raciocínio. Segunda coisa, dentro do meu raciocínio, dentro da minha experiência, essa lei de 2015, ela é bem analisada e, se o município de Florianópolis se interessasse em tocar avante ou os municípios catarinenses tocar avante o projeto Orla, eu acho que a gente daria um passo importantíssimo. essa lei de 2015, ela veio, tem muitas críticas em torno dela, mas ela foi um passo já para que esses assuntos possam ser resolvidos. Se nós ficarmos, porque temos que nos convencer que o terreno de maria é uma realidade, está lá na Constituição, nós não podemos fugir, a menos que mude a Constituição, está lá. Nós, aqui no município, tentamos dizer que as como o professor falou, tentamos dizer que nas ilhas, costeiras, sedes de município, não abrangeria, não teria essa incidência, mas os tribunais entenderam que tem essa incidência. Então, terminando a minha participação, eu acho que o primeiro esforço que nós devíamos fazer é suspender essa demarcação. Esse é o primeiro passo. E, dali para frente, vamos estudar como resolver os terrenos de marinha em cada município. Obrigado. Obrigado, Sr. Jaime. Realmente, essa é a função e o objetivo da audiência pública, é fazer com que daqui nós tiremos encaminhamento, porque nós tivemos a oportunidade tanto de já conversar com os três senadores, também com o Fórum Parlamentar Catarinense, para que depois daqui nós encaminhamos juntos. Também é o decreto, como também as duas PEC, que elas estão paradas, que possam ser resolvidas. Então, por isso, eu agradeço. Eu vou passar a palavra ao nosso prefeito de Itapuá, que ele também tem compromisso depois daqui, e vou pedir para que, o prefeito Marlon possa se pronunciar. Dizer que já contribuiu hoje com 14 horas de serviço, na hora de dar uma descansada, né, prefeito? Boa noite, senhoras e senhores. Xero, eu devo confessar que a gente está em Itapuá, eu tenho 27 quilômetros de praia para administrar e trouxe uma matéria que é bastante nova. E nós iniciamos o mês de janeiro nessa administração trabalhando com o projeto Orla, desengavetando o que estava engavetado na Secretaria de Planejamento. Teremos uma audiência, um seminário do projeto Orla no dia 31 de agosto, que vai estar representando o Ministério do Ambiente, da Secretaria de Patrimônio da União, e eu gostaria que vocês estivessem presentes, doutor João Manuel, fica o convite para vocês estarem conosco em Itapuá, na Casa da Cultura. Então, conto com vocês lá. Bom, Itapuá tem sofrido há muito tempo, temos três comunidades tradicionais, são pescadores que estão alocados em três pontos do nosso município, no longo dos 27 quilômetros de Orla, e o que está acontecendo no nosso município é que essa população está se sentindo extremamente marginalizada. Por mais que a gente tenha legislação que proteja as comunidades tradicionais, por mais que alguns desses pescadores, as famílias, estejam instaladas no mesmo local há muito mais de 100 anos, com comprovação documental, inclusive, mas nós temos visto ações civis públicas nas nossas comunidades, e os nossos pescadores e as famílias tendo que se defender em ações civis públicas que são verdadeiros atentados à dignidade da pessoa humana. São tratados como bandidos estando ocupando uma área que é por direito. Eu não imagino a história da humanidade sem um pescador estar na beira da água. Desde antes da época de Jesus Cristo, o pescador precisa estar na beira da água. e, com toda certeza, para ter uma embarcação nas margens de um curso d'água, vai ter um rancho de pesca, vai ter uma casa e vai ter uma sociedade instituída ali. E, no caso de Itapuá, parece que o fluxo está correndo contrário. Eles estão querendo que o pescador coloque a canoa na cabeça e saia de terra dentro para levar a canoa para outro lugar. E isso está muito evidente e eu não estou falando de suposição, a gente está falando dezenas de ações civis públicas federais que são defesas extremamente caras, que gente muito humilde tem que custear para se defender, sem sentido, sem razão de ser. Gente que deveria estar sendo protegida pela União está sendo atacada pela União como se fossem bandidos. E isso não é aceitável, a nossa sociedade precisa se organizar nesse sentido. E aí eu tomo a liberdade de apresentar duas propostas, senhores deputados, para que a gente possa reforçar esse enganjamento no sentido de aprimorar a discussão. Eu não vim aqui trazer nenhuma espécie de tese com conteúdo de tecnicidade, mas nós precisamos de reforço político para as teses de tecnicidade. E aí nós temos um possível grande aliado, que pode ser a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. E seria bastante interessante agendar com a prefeita Adeliana aqui de São José e levar a plenária o seu segundo secretário dessa instituição para que a FECAM enganje. E também, em consequência desse enganjamento da FECAM, que eu vejo como muito provável, dado que Santa Catarina é um estado extremamente litorâneo, a Confederação Nacional dos Municípios, que tem conseguido fazer milagres, inclusive barrando interesses poderosos de distribuição de receita, de repatriação e assim por diante, que pode ser um aliado fundamental nas conquistas da população que está localizada na beira da Orla Brasileira. E, com mais especificidade, obviamente, eu estou aqui defendendo a população do meu município, os itapuaenses. Então, nesse processo, nesse avanço, na sequência dessa audiência pública, eu creio ser de bom tom nós nos aliarmos com essas instituições, porque quem está analisando e quem vai votar os processos legislativos que estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado são deputados federais. E a maior força política que nós encontramos são os prefeitos que podem pressionar os deputados federais. E essa aliança pode ser extremamente benéfica para essa causa. E, obviamente, que nós contamos porque tanta força política ou talvez até mais que os prefeitos têm, os deputados estaduais também têm. E, obviamente, que nós contamos com essa força política para que isso seja levado a bom termo. Num processo de discussão, num processo democrático, ouvindo as colocações da SPU, sem desrespeitar o patrimônio brasileiro, eu sou um brasileiro convicto, mas nós precisamos avançar porque o que eu estou vendo nesse meu brasileirismo por convicção é de uma população brasileira sendo atacada pelo próprio país, isso não é aceitável. Então, são essas as colocações e as sugestões, e eu penso que pode ser um casamento bastante promissor para essa causa que estamos discutindo nesse momento. Desde já peço licença, presidente, conforme justifiquei. Temos um compromisso ainda, o vice-prefeito chegando em Florianópolis e eu já estou batendo a minha 14ª hora de trabalho e não estou parando por aqui. Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, a LESC sempre aberta para os barriga-verdes, e nós agradecemos muito por esse espaço, por essa possibilidade. Deixo aqui os agradecimentos aos itapuaenses, que, sem combinar, vieram em peso, nós devemos estar uns 15 aqui pelas minhas contas, e isso é uma coisa que me alegra muito, porque estamos defendendo os nossos direitos mais naturais, que é o direito de estar em cima de um pedaço do chão, morando, ocupando e desenvolvendo o nosso trabalho. Um obrigado, uma boa noite a todos e bons trabalhos. Prefeito, nós é que agradecemos não apenas a tua colocação, mas a sugestão importante fazer com que nessa mobilização inclua-se os prefeitos. Sabemos a força que cada um de vocês tem, juntamente com os vereadores e a Assembleia Legislativa, com certeza, veremos fazer um grande trabalho para que possamos buscar o entendimento para essa solução. Obrigado, prefeito, está liberado, agradeço a tua participação. Obrigado. Nós vamos ouvir agora o Rodrigo, que acho que é Barleta. Com gentileza, gostaria que, ao pronunciar, citasse as instituições, a entidade que você representa, que é importante para nós. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, sou oceanógrafo, trabalho na iniciativa privada, vim aqui mais como um curioso. E eu tenho uma pergunta, na verdade, aproveitando a oportunidade, gostaria de saber se existe essa informação, é de fácil acesso aqui, o percentual da arrecadação da União com o terreno de marinha, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal, essa percentual, do quanto que arrecada, em relação a isso, para o total. Se existe essa informação, se ela é de fácil, então, tenho essa dúvida. No mais, era isso. Boa noite. Obrigado. Rodrigo, as informações que nós temos, na verdade, é só na capital, que for em torno de 7,5 milhões, em cima de 2%, e também a transação que houve. Então, é esse o levantamento que nós temos. Mas, com certeza, nós vamos apurar o Estado todo para que, em uma outra oportunidade, a gente possa informar melhor vocês. Obrigado. Eu quero passar a palavra ao Braz, também, que ele tem outro compromisso. Braz, então, por gentileza, uns três minutos para o amigo. Eu quero, inicialmente, cumprimentar a iniciativa do deputado Dóia, do Gugu Guilherme, e também do vereador de Florianópolis. Saudar o meu amigo e deputado Manuel Mota, companheiro procurador. Dar o meu abraço a todos os que aqui estão. dizer que, depois de lutar muitos anos informalmente, nós resolvemos, no início deste ano, formalizar uma associação de ocupantes de terrenos de marinha. E temos atuado no litoral catarinense, atendendo convites das câmaras municipais, das associações, de todas as instituições que queiram conversar sobre este assunto. Já fizemos algumas reuniões em alguns municípios, mas a ideia é que esse trabalho se intensifique, porque cada reunião que a gente participa, a gente aprende mais e a gente vê que vai realmente precisar, como já foi dito aqui pelos antecessores, muita luta para ver se a gente consegue remover esse entulho jurídico que ainda persiste no Brasil, quando o país que introduziu aqui, que é Portugal, que deixou essa herança para nós, já revogou em 1976, há 40 anos atrás, 41 anos atrás, já tirou da sua legislação e no Brasil ainda continua os terrenos de marinha. Vou dar dois exemplos práticos para que vocês tenham ideia de quanto isso penaliza e prejudica toda a nossa população. Um cidadão que adquiriu um terreno que já existe escritura desde 1947, o terreno grande, depois foi parcelado o solo em 1965 e ele adquiriu um lote e foi passando por diversas mãos, diversos donos e agora, em 2016, ele tentou construir e foi dito a ele que ele não podia construir porque, pela nova demarcação, o terreno dele passou a ser marinha. Imagine o choque para uma pessoa dessa. Esse caso pontual, a gente fez um mandato de segurança e já foi deferido a liminar e o mérito deverá ser apreciado em breve, autorizando ele a construir e ele conseguiu realmente esse resultado e passou a construir. Vejam só, pessoas com mais de 100 anos de proprietários de uma hora para outra, como disse o primeiro palestrante, vão perder esses títulos, esse título simplesmente vai ser ditório, não vale mais nada essa escritura, essa matrícula do registro de imóveis. Outra questão é os valores da taxa. Tago também um outro exemplo prático aqui. Um ocupante de um lote, de um lote construído, cuja taxa de marinha está em 2.559,41. O IPTU, só para ter uma comparação, 630. Veja só, seis vezes mais, mais do que seis vezes mais a taxa de marinha em relação ao IPTU. E é cobrado os dois. não é bitributação, deputado, porque eles se escapam por aí, porque a marinha é taxa e o IPTU é imposto. Mas é cobrado duplamente, é cobrado duplamente, é um tributo cobrado duplamente, não é, procurador? Então, realmente são essas questões. No mais, eu só quero deixar o meu abraço, eu tenho realmente outro compromisso também, mas eu queria ser convidado aí, vou deixar até o meu e-mail, quem quiser ir pegando a caneta para anotar, para receber convites aí para ir nas cidades de vocês, sem qualquer custo para o município, mas com o meu esforço, o meu empenho, no sentido de tentar discutir esse assunto, para ver se a gente consegue fazer aquela lei lá que está já bem adiantada, seja aprovada, para acabar de vez com esses terrenos de marinha no nosso país. O meu e-mail, bras, B-R-A-Z, arroba, bras, novamente, ponto, adv, ponto, br. Se quiserem um contato, a partir do contato que vocês me fizerem, a gente passa a ter um contato frequente e daqui para frente a gente vai trabalhar junto. Muito obrigado a todos, um abraço. Obrigado, Brás. Rodrigo, só para a sua informação, até porque, vamos pegar agora, está no site do SPU, 35 milhões foram arrecadados em Santa Catarina sobre os impostos cobrados na área da marinha. E aí é que vem, não é, doutor? João, apenas 20% que volta para os municípios ou o Estado. O restante vai para um bolo da União. Com a palavra agora, o Abel Pereira Gomes. Boa noite a todos, as autoridades presentes, as comunidades, principalmente o nosso povo de Itapuá. Eu quero dizer aos senhores, meu nome é Abel Pereira Gomes, sou presidente de uma colônia de pescador. Eu nasci em Itapuá em 1955. Na época que eu nasci, a nossa estrada era a praia. Hoje, quando se fala em área de marinha, devia ser uma coisa respeitada, porque é uma das coisas que, conforme vai se construindo as coisas, ela vai diminuindo, principalmente uma praia turística. E hoje, o nosso município, quando se fala em marinha, se os senhores irem lá e verem as grandes mansões construídas em cima das praias, os grandes molhos de pedra, que vêm trazendo para nós, Itapuáense, um grande transtorno. Não falando em empresas grandes, portas, que vêm tirando o sossego dos pescadores. Então, quando se fala em área de marinha, a gente gostaria que essas áreas de marinha fossem respeitadas, porque um pescador, ele não pode construir um rancho em beira de marinha, porque amanhã depois ele será desmanchado. Agora, eu fico triste e lamento, porque, como é que os grandes empresários, os grandes cidadãos poderosos, eles constroem casas porque constroem molho de pedra. Por exemplo, lá na Barra do Saí, nós temos um sério problema. Até gostaria que os senhores e os deputados fossem até a Barra do Saí para vocês verem a situação do pescador da Barra do Saí, o sofrimento dos pescadores da Barra do Saí. Até hoje, eles não conseguiram uma licença para abrir uma boca de Barra. Já morreu gente. Gente, vamos fazer uma força, vamos fazer de tudo para ajudar esse povo que tanto precisa e tanto necessita. Vamos esquecer o lado de empresa, de indústria, porque se tem o dinheiro a dar com o pé. Mas nós, coitados pescadores, nós precisamos da ajuda dos deputados, dos senadores, dos governadores para nós ajudar. Porque só assim nós vamos ser, como diz a Duma, amigo, parceiro, hoje, amanhã e depois. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Abel. Vamos ouvir também o nosso secretário adjunto de turismo, tecnologia e desenvolvimento econômico, Eduardo Locke. por gentileza. Deputado Doia, Guglielmi, primeiramente, quero lhe parabenizar por essa audiência e, ao mesmo tempo, lhe agradecer por ter feito o acolhimento de que esta audiência pública pudesse ter aqui nessa casa a explanação do doutor Ricardo Scherer. Quero agradecer ao vereador do município de Florianópolis, Michael, por ter tido também a iniciativa em solicitar essa casa legislativa, esta audiência pública. Quero agradecer a todos e a todas, em especial a vocês que estão aqui participando dessa audiência pública, a Rita de Cássia, Lisboa, moradora do sul da ilha, da Praia dos Naufragados, que, além do problema de terra e marinha, também temos o problema lá na área com relação à APA e o Parque da Serra Tabuleiro. Assim, cumprimento a todos e a todas. Mas que cada um e cada uma que aqui está presente e que, na fala e na apresentação do Ricardo Scher, deputado Dóia, eu quero fazer um pedido junto aqui com a presidenta da associação, porque, pelo que eu entendi e pelo que eu tenho observado, que não é, inclusive, não é a primeira vez que eu assisto à apresentação do Ricardo, deputado Dóia, deputado Manuel Mota, que, inclusive, participa dessa audiência, talvez a solução, porque o problema maior não é só cobrança, a mais ou a menos bitributação, mas, principalmente, principalmente, ações demolitórias que os catarinenses estão sofrendo, seja ele um pescador, seja ele um empresário, como foi colocado, o empreendedor e, mais do que isto, Santa Catarina está vivendo em Florianópolis uma insegurança jurídica que, hoje, aqui, mesmo empreendimentos já licenciados, já aprovados, construídos, há décadas, estão vindo à baixa ou por solicitação de sua demolitória por ações do Ministério Público Federal. Então, existe algo muito mais grave do que simplesmente falarmos sobre as demolitórias. Então, deputado Doia, deputado Manoel Mota, eu gostaria de fazer um pedido de encaminhamento, como foi colocado anteriormente. Queria fazer um pedido de encaminhamento para que esta audiência pública possa acolher, através da apresentação que aqui verificamos, refazer a sua lei de limites dos municípios catarinenses com base na linha de base reta. Este é o pedido de encaminhamento que deixo registrado a esta audiência pública para que também, deputado Manoel Mota, para também, deputado Dói Guilhame, vocês tragam não só a história e a responsabilidade para esta Casa Legislativa, mas que também possamos ter eco de que não será só no Congresso Nacional que se resolve este problema, mas também nesta Casa. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Importante ouvir e a sua sugestão está sendo anotada para que depois a gente coloque isso em votação. Com a palavra agora o Antônio Carlos de Borja. Boa noite. Eu sou ex-presidente do Conselho Comunitário da Daniela, estou representando a atual presidente Ana Cláudia Caldas. O Daniela, como Carianos, como outros bairros daqui de Florianópolis, foram atingidos em massa com essa demarcação. Na realidade, Daniela, em torno de 60%. Eu, Daniela, acho que foi um dos primeiros bolneários que foram, que teve aprovação pela Câmara de Vereadores, acho que foi constituído em 1973, 74. Então, lá é todo mundo proprietário, não existe posse, não existe posseiro, não existe invasores. Pagam seus impostos em dias. Então, e até, por exemplo, eu queria registrar, como foi falado, foi convidado o atual superintendente do SPU e não está aqui presente. Então, para ver como eles dão valores para uma causa tão nobre, tão complexa que é esse caso e não estão aqui para defender ou para demonstrar realmente como foi feito isso. Tanto é que, por exemplo, tem muita gente que acha que isso aí não vai dar em nada, não sei. E hoje, essa demarcação atinge mais de 30 mil moradias. Isso aí dá em torno de 100 a 120 mil pessoas, famílias em Florianópolis. A hora que for realmente que for recebido essa notificação vai ser um estouro aqui em Florianópolis. Tem muita gente. Na realidade, já estão sendo prejudicados porque ninguém pode construir. Pode sim, só que a Prefeitura, pelo seu ato lá mal feito, mal elaborado, não está permitindo. porque qualquer terreno de marinha pode ser construído. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista. Até o próprio vereador Maico também, eu acho que já está engajado isso aí, propôs a levar isso aí adiante com o próprio prefeito. Eu acho que tem que ser modificado, é óbvio. Então, o que a gente vê é que, na realidade, já teve outras audiências. e nenhuma da audiência dessas, eu acho que foi em dezembro de 2015, o próprio, então, que era o presidente da comissão, disse que o Daniela, na época da demarcação, que fotos lá, não sei o quê e tal, que o Daniela era uma ilha. O Daniela nunca foi em uma ilha. Pela sua característica, pelo contrário. Ela é um pontal, ele vem em crescimento, isso aí. Então, nunca foi em uma ilha. Tanto é que nós entramos, nós recorremos junto ao Ministério Público, como o próprio Carianos, contestando isso aí. E nós pedimos, mandamos uma correspondência lá para a SPU, pedindo para comprovar que se era uma ilha. Pelo contrário, nunca comprovaram, porque não tem como comprovar. Nós comprovamos que, na época, nós anexamos documentos de tudo que não era uma ilha. Então, essa demarcação, nós já tivemos em várias audiências, já tivemos palestra de vários peritos, pessoas capacitadas, advogados e tal, e todas elas disseram que isso aí é uma aberração, foi mal feita. Os próprios documentos, a própria sustentação disso aí é super ultrapassado. Então, é uma coisa assim que... E eu acho que nós, na realidade, são várias audiências que a gente já está. É uma coisa de Brasília e tal. Só que a gente está rodando, rodando, rodando e parece que a gente não sai do lugar. Infelizmente, é isso. Então, e muita gente não sabe a hora que chegar, que se realmente acontecer isso aí, nós vamos pegar todo mundo. E são bitributações, na realidade, é o município e a União. E, por consequência, na realidade, a própria União, na realidade, o que eles querem? Eles querem que nos reconheçam, que é que nós temos... Hoje, eu sou legítimo proprietário do meu imóvel. É meu. Comprei, já vem uma história, sequência. É meu. Daí, daqui a pouco, vai transformar em terreno marinha. Daí, a União diz o seguinte, que você quer ter o terreno de volta, nós te damos. Ainda tem 25% de desconto, então, você pode comprar, e dele não vai ser mais terreno marinha. Então, para que transformar em terreno marinha? É uma aberração. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Antônio. Eu só vou comunicar aos amigos de que a inscrição para a fala, ela se terminou, até porque temos 10 pessoas inscritas ainda. Aqui na casa, tem por regimento interno, que no máximo são duas horas da audiência pública, mas nós precisamos que isso permaneça para que também tire o encaminhamento no final da nossa audiência pública. Com a palavra, o nosso vereador Maico, que foi ele que nos solicitou, que trabalhou para que essa audiência pública pudesse acontecer. Por gentileza, Maico. Obrigado, deputado. Boa noite a todos. Vou tentar ser bem breve, até para dar essa dinâmica para a nossa reunião, para a nossa audiência pública. Cumprimentar aqui também o deputado Mota e o nosso secretário Eduardo, que representa nesse ato aqui o prefeito municipal de Florianópolis, Jean Loureiro. Eu queria, me permita, antes de falar um pouquinho da ótica que trouxe o João Manuel, o doutor João Manuel aqui, uma ótica mais lúcida, talvez, e a do doutor, uma ótica mais doida, louca, como o senhor mesmo disse, mas, às vezes, pode ser que seja o grande caminho, ninguém sabe, uma ótica Einstein, vamos dizer assim, que talvez seja uma maneira diferente de observar essa questão que talvez muitos aqui não tinham observado ainda, e talvez seja mais um caminho que a gente tenha. Me permita também, Toninho, você que representa aqui nesse ato, o senhor já foi presidente da Daniela, eu já estive nesse lado, fui liderança comunitária, estive na Labuta, me permita discordar um pouquinho de ti em relação que a gente está girando, girando e não sai do lugar. Se a gente observar as últimas audiências públicas que nós tivemos nessa casa, e se a gente for, além disso, e for lá no Espírito Santo, em outros estados da federação, nós vamos observar que as audiências que aconteceram no estado de Santa Catarina provocaram uma celeridade e uma aglutinação nas PECs e nas questões... A gente teve evolução, decreto legislativo, a gente teve a Lei 13.9, de 2015, que aumentou o prazo de 10 para 60 dias. Parece uma conquista fútil, pequena, mas são pequenas conquistas que a gente vai, um pouquinho, um pouquinho, a gente vai avançando nesse sentido. Então, a luta, sim, ela é válida e vai ser assim que a gente vai conseguir as conquistas. Por isso que essa reunião... Eu não me importo se esse P.U. não está aqui, porque esse P.U. vai vir aqui para falar a mesma coisa. Todo mundo já sabia. Eu me importo, sim, e aí eu fico contente de ver aqui diversas lideranças, tanto de Florianópolis como de outras regiões, porque somos nós que vamos fazer a diferença. E por que isso está parado lá em Brasília? Hoje, a deputada Giovanna de Sá me ligou, me dando os parabéns para a gente por chamar essa audiência, deputado, e dizendo que vai se colocar à frente também nessa luta. O deputado Superidão Amin também está lutando. Então, o que a gente está fazendo é aglutinar mais gente nesse mecanismo republicano que a gente tem para chamar a atenção. O João Manuel Nascimento teve comigo em Brasília. Diversos deputados não sabem o que é terreno de marinha. Aliás, deputados que estão na comissão de terreno de marinha não sabem o que é terreno de marinha. Então, se nós não chamarmos a atenção disso, se nós não provocarmos, não trouxemos, se a gente não conseguir trazer esse diálogo, fomentar e trazer mais gente, mais peças para esse mecanismo, com certeza a gente não vai evoluir. Ainda que a gente evolua um pouquinho, centímetros, é assim que se vence uma guerra numa trincheira. Centímetro a centímetro. Então, eu só queria deixar essa explanação, essa colocação para vocês. Fico feliz de ter esse espaço na Assembleia Legislativa. Nós pensamos lá em fazer na Câmara Municipal, mas isso não é um problema só de Florianópolis, isso é um problema do Brasil inteiro. Então, é importante a gente trazer para cá, vejo aqui gente do interior, o Braz aqui, do Iguaçu, que acabou de sair, o prefeito de Itapuá, o Eduardo, que deu uma excelente ideia, nós precisamos movimentar mais os prefeitos, não para que o prefeito queira o seu quinhão, para acabar definitivamente com essa situação. Eu vou dar um encaminhamento aqui, pedir essa palavra, porque a Michele Copetti, representando aqui a Mossad, a presidente ao lado, a Graciela, ela vai trazer uma apresentação da Mossad, que fica lá no Carianos, bairro ao qual eu resido, não é para puxar sardinha para mim, não. É porque essa apresentação da Michele, eu digo da Michele, da equipe técnica lá da Mossad, ela consegue dar uma clareza bastante grande e ela tem subsídios, inclusive, para outros bairros e para outros municípios de Florianópolis, de Santa Catarina. Então, essa apresentação, ela vai ser específica, é uma visão local, uma ação local ali, mas, na verdade, ela pode abrir, é uma visão mais global para toda a Santa Catarina, é uma apresentação muito bacana, deputado. Me desculpe aqui me apropriar do espaço, mas eu precisava fazer essa explanação, vejo que as pessoas estão cansadas, estou aqui de novo à noite, cansado, vim falar desse tema, mas a luta é assim, não dá morto quem pelear. Obrigado de coração pela presença de todos vocês. Valeu. Por gentileza, Michele. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Doia pela iniciativa, ao vereador Michael. Eu acho que é importante, justamente, a gente sempre tem que aliar não só as questões, esse reforço político no debate, mas também a gente, a associação, a Mossad, que já atua incansavelmente na luta, na defesa dos direitos do loteamento do Santos Dumont, há mais de dez anos, e ela representa mais de 1.700 famílias no bairro. A gente sempre tenta aliar essas questões, não só, acho que a pressão política que é necessária que se faça, mas a gente sempre também busca as questões técnicas da demarcação, porque é óbvio que o nosso sonho, o nosso ideal é a extinção desse instituto, que, por diferentes razões, as razões dele existir não existem mais. Então, é óbvio que esse é o nosso ideal, é a extinção. Só que, enquanto a gente não consegue atingir isso, o que a gente realmente precisa conseguir é, de fato, fazer com que a ESPO minimamente se utilize de critérios científicos, porque, se alguém tiver que me dizer, alegar e, de fato, provar de que o terreno que eu comprei 100% legalizado não é mais meu, pelo menos que, no mínimo, o faça de maneira científica. É isso que a associação tanto briga ao longo desses anos na questão dos terrenos de marinha. Por favor, Michael, obrigado. Então, a almoçade, como eu falei, pode passar isso aí, já representa mais de 1.700 famílias. O que nós gostaríamos e é que a gente sempre procura destacar é o seguinte, no loteamento, nosso loteamento foi aprovado em 59, então, todos os nossos 1.700 lotes são regulares, assim como a Daniela também. Eu acho que é importante a gente sempre destacar, estamos falando de títulos de propriedade legitimamente adquiridos. Então, nós temos, nós fizemos toda uma pesquisa de domínio, nós temos comprovantes que remontam a 1.898, não pode vir simplesmente a união de uma hora para outra e dizer assim, isso aqui agora é terreno de marinha. E mais grave que isso, no nosso caso, especificamente nosso loteamento, nós possuímos 150 lotes e, com certeza, senhores, isso acontece em outros locais também, 150 lotes que já pertenceram à União. Na década de 60, 150 dos nossos 1.700 lotes foram da União, a União repassou a vários órgãos até que, em 1989, ela pôs a leilão e comercializou a particulares. Aí, agora, em 2017, ela resolve dizer não, espera aí, eu não podia ter vendido, isso aqui era meu. Ah, me arrependi. Gente, olha só, a questão é a seguinte, a SPU, ela fez um levantamento de todos os documentos. Como é que a SPU, que, em tese, seria detentora dessa informação, porque, afinal de contas, a União era proprietária desses lotes, como é que ela simplesmente ignorou essa informação? Então, são coisas gravíssimas que ocorrem no bojo desse processo de demarcação, e, por isso, senhores, nós da associação, e tenho certeza que todos apoiam, nós precisamos da ajuda dos senhores para que os senhores possam cobrar que a SPU apresente exatamente o que que, as questões técnicas, o que que foi feito, como é que se chegou àquele resultado, porque ele não é científico. Não é justo que mais de 40 mil pessoas na cidade de Florianópolis gastem rios de dinheiro na contratação de profissionais, seja advogados e profissionais, para se defender de situações que chegam a ser ridículas, como esse é o caso dos 150 lotes. Então, assim, acho que as duas questões que nós gostaríamos de destacar, e eu vou tentar ser rápida, porque quem me conhece sabe que eu falo um monte. A questão política, propriamente dita, no sentido de extinguir-se, então, entre o nosso ideal, e essa outra questão de, enquanto os senhores representantes do povo, por favor, nós precisamos cobrar da SPU algumas questões. Primeiro, a SPU, o anterior superintendente, assumiu um compromisso público de realizar audiências, antes de expedir as notificações. Isso não aconteceu. Precisamos debater com a SPU isso em uma audiência pública. O que nós também precisamos instar a SPU que retire imediatamente todo e qualquer terreno da demarcação que uma vez tenha sido seu e que agora, novamente, passou a constar nesse processo. Ela não pode, agora, querer exigir que todas as pessoas se defendam e gastem dinheiro se elas compraram da própria União. Então, acho que isso, minimamente, acredito que isso é uma coisa que possa ser cobrada da SPU para ela retirar isso antes de expedir as notificações. E outra, realmente, é a questão de exigir 100% dos critérios técnicos. Como, por exemplo, aqui a gente traz a questão da base cartográfica e eu vou procurar ser bem objetiva em relação a isso, porque é um tema, eu sei, bastante técnico. Eu não sou técnica, então, para mim, também me custa um pouco falar. Mas, assim, a questão da... Toda vez que a gente faz qualquer manifestação, seja pública ou, então, inclusive, na manifestação que, inclusive, deflagrou a abertura do inquérito civil no Ministério Público Federal, que foi assinado, na época, pela MOCAR, no caso, na época, o vereador Maico era o presidente, junto com a Graciela da Mossad, presidente. Aquele requerimento que a gente apresentou, aquela denúncia que a gente fez e o Ministério Público Federal ensejou a abertura de um inquérito civil que está tramitando. Nele, vários bairros se manifestaram, Carianos, a Daniela, o Ministério Público Federal está levando adiante muitas dessas denúncias que a gente fez de eventuais ilegalidades acontecendo no processo. E tudo o que a gente faz, a gente sempre procura fazer com base no documento na ONGEA de essa orientação normativa a 2 de 2001. Por quê? Se vamos questionar a SPU, nós temos que usar as mesmas armas da SPU, ou seja, nós temos que questionar a própria orientação normativa, a própria lei que ela seguiu, usar exatamente aquilo, porque é nisso que a SPU se agarra, ainda que a gente saiba que, de fato, essa orientação normativa merece ser suspensa. Então, essa é uma questão que a gente precisa da ajuda dos senhores para que realmente a gente consiga fazer com que isso ande em Brasília. Então, em relação ao bairro Carianos, nós temos o quê? Três situações ali. Foi arredondamento da cota maré-gráfica, da cota da LPM de 1831, que foi apurada em 89 centímetros e a SPU simplesmente arredondou para 1. Isso não aconteceu só com Carianos, isso aconteceu no processo, vocês iriam ver, vai pegar todos os bairros. Isso pega todos os bairros. A questão da transferência da cota, eles pegaram essa cota 1 e transferiram a cota para a curva de nível de 1 metro na base cartográfica do IPUF de 2001. E depois a interpretação de solo e vegetação dos mosaicos de 38 e 57 que não são orto-retificados. Isso é uma questão grave. Portanto, pela ONGEAD, eles são meramente ilustrativos, são documentos secundários, eles não devem ser utilizados da forma como estão sendo no processo. A questão da base cartográfica. A gente costuma falar de imprecisão dessa base cartográfica do IPUF de 2001, nessa escala de 1 para 2 mil, que ela possui um padrão de exatidão PEC. Esse padrão de exatidão PEC é determinado por uma lei. Então, por que a gente diz de imprecisão? Existe uma imprecisão porque, especificamente, apesar dessa base cartográfica seguir a lei, ela se presta e ela foi contratada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis para cadastro imobiliário. Tão somente para cadastro imobiliário. Não é para demarcação dos terrenos de marinha. E por que essa diferença, gente? Porque, quando a gente fala em demarcação, a gente precisa de uma acuidade melhor. No caso dessa base de 1 para 2 mil, a gente não tem essa acuidade, principalmente nas primeiras curvas de nível. No caso de 1, 2 e 3 metros que podem chegar até 50%. Gente, isso significa que não é o Carianos. É toda a ilha de Santa Catarina, todos os locais de baixa declividade que estejam nessas cotas de 1, 2 e 3 e são profundamente afetadas na aplicação dessa base cartográfica que não possui a exatidão necessária para demarcação. Ela pode se utilizar para fins de cadastro imobiliário, agora jamais para demarcação, porque a gente não tem a acuidade necessária. Então, a gente fala de imprecisão, ela não é precisa em todo e qualquer terreno de cota 1, 2 e 3, que é o caso do Carianos e é facilmente identificável. Pode passar, né? No caso aqui, a gente faz um mapinha, a gente traz um mapa, depois a gente pode compartilhar, mas que isso aqui pode chegar, essa imprecisão, ela pode chegar ali, no caso, até de 2 quilômetros. É muita coisa, gente. É muita coisa, justamente pela questão da baixa declividade. Pela SPU, todos nós estamos na cota 1. Pode passar. Mas, pelo estudo que a gente tem da ProSul, é um estudo que foi divulgado amplamente, que a ProSul foi contratada pela Infraero para fazer o levantamento dali da região para a construção de um dos lotes de acesso ao novo aeroporto. Nós estamos, pelo levantamento da ProSul, que é um estudo público, todos acima da cota 1. Não tem nada a menos de cota 1. A nossa cota é muito superior a isso. Então, assim, aqui a questão que eu falei justamente com relação a... Essa referida base foi contratada pela Prefeitura, então, para fins de cadastro imobiliário. E aí, o que nós precisamos, não só dessa Casa Legislativa, mas também da Câmara dos Vereadores. A gente não pode permitir que a SPU se utilize dessa base. Veja, volto a repetir, ela não é errada, ela está certa, ela foi contratada certa, ela foi listada de maneira correta, mas para fins de cadastro imobiliário. O que aconteceu? O Ministério Público Federal fez um acordo, um termo de ajustamento de conduta com o shopping, em uma ação civil pública, e a SPU, naquela ocasião, não possuía uma base cartográfica, precisava de todo o material para efetivamente fazer essa demarcação, e lá, nesse termo de ajustamento de conduta, houve o repasse. O shopping comprou essa base da Prefeitura e entregou isso para a SPU, e a SPU passou a utilizar essa base de 1 para 2 mil. Só que ela não serve, ela não se presta, ela é 100% imprecisa para demarcar terrenos de marinha naqueles terrenos de baixa declividade. Sem um estudo in loco, não é possível. Os erros chegarão a isso, questão de 1, 2 quilômetros, e a gente sabe que isso faz toda a diferença. No nosso caso, que a gente tem mais de 1.000, um loteamento de 1.700 lotes, 100% regular, 1.300 são afetados. Então, aqui, esse é o estudo que eu comentei com vocês da ProSUR, com relação da ProSUR, falando da questão desse levantamento topográfico realizado em 2008, ou seja, durante o andamento do processo também da SPU. Quando a gente fala de questões técnicas, se a gente não contar com as casas legislativas para cobrar da SPU e exigir que ela faça uma revisão, isso antes de expedir as notificações, a gente vai ter, a gente sabe que a qualquer momento a SPU pode expedir as notificações, porque até como o próprio doutor João Nascimento falou, ela já está de posse do nosso cadastro. Então, ela já pode expedir essas notificações. E a gente sabe muito bem que em cada bairro, nos locais onde nós residimos, nem todo mundo vai se movimentar, nem todas as pessoas de fato vão fazer as suas notificações. Isso vai virar um emaranhado. Isso se cria uma insegurança. Por favor, mãe. Então, só aqui essa questão dos mosaicos, de 38, 57, não vou me delongar, porque o meu tempo com certeza já passou, já falei demais. Mas, senhores, por favor, precisamos contar com os senhores, vereador Maico, deputado Dóia, precisamos, a SPU precisa assumir um compromisso público. Já que não há que se falar em extinção do terreno de marinha, que é nosso ideal, e gostaríamos, precisamos lutar por isso, mas até que se consiga isso, a gente precisa, minimamente, que a SPU assuma um compromisso de fazer isso de uma maneira científica. É isso que a gente precisa. E a gente precisa debater, e eles precisam ser transparentes com a gente e, realmente, eliminar absurdos de considerar Daniela a ilha ou, então, querer agora que parte do loteamento de Santos Dumont, que já foi da União, agora, querer tomar de volta. Porque é isso que eles vão fazer, eles vão querer retomar de volta, sendo que, na década de 80, venderam. Muito obrigada, senhores. Obrigado, Michele. É verdade. Vamos ouvir agora o Alexandre Mazer, por gentileza. Boa noite a todos. Eu sou oceanógrafo, realizo perícias para a Justiça Federal e assistência técnica pericial, muito nessa matéria. E a minha pergunta vai um pouco no sentido da última manifestação, e seria direcionada ao Dr. João Manuel. em relação à técnica, à normativa do SPU, se existem já alguma matéria ou várias matérias no Supremo Tribunal Federal em relação a isso, em relação ao questionamento sobre isso, se o senhor poderia informar se já existem muitas manifestações ou poucas, mas especificamente em relação à técnica de presumir justamente essa LPM de 1831, que a gente tem um marco no Rio de Janeiro para os outros lugares do país. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Alexandre. Por gentileza, Dr. João, aqui mesmo, faça favor, vamos responder a pergunta rapidamente. É muito pertinência a sua pergunta. Na verdade, não são muitas as decisões, não. São muito poucas. Inclusive, tem um acordo do TRF da terceira região que, na verdade, é a única imenta que consta expressamente onde se declara a ilegalidade de alguns dispositivos da ONGA de 001 de 2001. Com relação à questão pericial, existem algumas perícias muito interessantes. Tem uma delas que está sendo feita em Pernambuco. Inclusive, quem esteve lá no seminário que discutiu sobre o terreno de marinha foi o professor Galdino. O professor Galdino, que é o coordenador do grupo, pôde explicar. E ele, de fato, parte do princípio, quer dizer, ele fala, olha, na ONG pode estar escrito qualquer coisa. Aquilo ali não é técnica. Na verdade, a técnica é igual no Brasil, na Alemanha, na Espanha, em qualquer lugar do mundo. São conceitos que dizem respeito à física marinha, à questão da oceanografia, e isso passou ao largo. Na verdade, essa ONGA de 002 de 2001, que o projeto de decreto legislativo pretende suspender a sua vigência, ela precisa realmente ser suspensa, porque, mas, infelizmente, o pronunciamento judicial em que se declara a ilegalidade de alguns dispositivos dela, ou perícia judicial que chegue na profundidade, são raros os casos, são muito raros os casos, deveriam ser mais numerosos, pelo menos pelo que a gente percebe aqui em Florianópolis de movimentação. Eu sempre me pergunto isso quando estou fora de Florianópolis, mas não é possível, será que nós é que realmente somos diferentes em Florianópolis e briguentos, e, de fato, a gente fez um pouco de barulho, a gente nota que a comissão, quer dizer, todo o envolvimento de deputados catarinenses, senadores catarinenses, surgiu do barulho que foi feito aqui, mas são poucos os lugares no Brasil que a gente nota a mesma movimentação. Belém é um desses locais, Vitória, que estava depositando muita confiança naquele julgado do STF, que, no início desse ano, infelizmente, nós não tivemos sucesso, e Pernambuco, o Ministério Público Federal, é que veio a questionar a ONG de a demarcação. Então, isso é peculiar. E lá se aguarda, então, o resultado dessa perícia técnica, que certamente vai dar um balizamento interessante com relação a outras discussões semelhantes pelo Brasil. Mas é isso aí. nós vamos ouvir agora o Esinar Rodrigues, que é o presidente da Associação de Moradores da Praia do Matadeiro. Por gentileza. Em nome do senhor presidente, vereador Maico, meus agradecimentos à iniciativa, que é enorme, de enorme importância. Nós vivemos nesse fadado Instituto de Marinha, o qual eu chamo de herança maldita. A herança maldita porque nos traz uma insegurança jurídica a toda prova. Nós, em Florianópolis, nós temos hoje perto de 65%, 66% das nossas construções são consideradas irregulares exatamente por causa desse problema. Quando o SPU nos traz uma demarcação esdrúxula, sem cabimento como essa, é revoltante. Embora, é claro, que a Praia do Matadeiro não está sobre essa ótica de demarcação. Todavia, é claro que ela vai sofrer as consequências também. Porque a diferença que a Praia do Matadeiro foi ocupada lá desde 1658, 59, com o advento da primeira... Desculpe. com o advento da segunda, a armação baleeira de Santa Catarina, que começou-se a devastar toda a Praia do Matadeiro, começou a matança das baleias ali, começou a devastação do mato para usar como leia para o derretimento do óleo de baleia. Então, ali se fez uma agricultura de subsistência que perdurou por mais de dois séculos. quando foi-nos vendido aqueles terrenos ali, que houve ali dois loteamentos, foram clandestinos, obviamente, mas que não é só um privilégio do Matadeiro, porque na maioria das nossas cidades do Brasil foram loteamentos clandestinos, ou não tão clandestinos assim, porque à vista de alguns corruptos da época, de prefeitura, já se fazia isso. mas o que nós temos em vista aqui, o que é necessário se colocar, é que nós vivemos essa insegurança jurídica, e o que é impressionante é que nós somos irmãos de Florianópolis, moradores com os mesmos problemas, e nós temos pessoas que se acham no direito, que para mim não existe ética e nem moral para querer produzir denúncias criminalizando seus irmãos porque estão morando em área de preservação permanente. Se nós observarmos, esse prédio está em cima de uma área de preservação permanente. Quanto ao Tribunal de Justiça aqui do lado, está em cima de uma área de preservação permanente. Mas quem é que sofre as consequências? São o povo, o povo mais humilde, como os pescadores, como os moradores da parte do Matadeiro, que são criminalizados a todo instante, são ucarianos que, em uma medida esdrústica, são tomados de assalto pelas suas terras, a Daniela, que é impressionante. Para mim, o acrescido de marinha nada mais é do que os aterros e as lagoas que foram construídas artificialmente, que seriam os acrescidos de marinha, mas não para trás. É um negócio impressionante. Como é que você acresce um terreno de marinha que se prevê 33 metros e você acresce para trás desses terrenos? é um negócio que é exurpar o direito do cidadão brasileiro, porque não é só Florianópolis que sofre com isso. É impressionante nós verificarmos essa indignidade que o ser humano flanópolis hoje vive. Essa insegurança jurídica traz problemas, inclusive, de saúde para o nosso povo, pela preocupação que eles têm, porque onde moram eles não sabem se o amanhã eles têm a casa para morar. Isso é insegurança jurídica. Agora, com relação, eu gostaria de fazer aqui a colocação. Eu gostei da proposição do prefeito de Itapuá com relação à busca à federação dos municípios, à associação dos municípios, buscar todos os prefeitos, buscar nossos vereadores empenhados aqui que o Maico é e tem outros vereadores também em outros municípios. A nossa Assembleia Legislativa tem um papel também preponderante nesse assunto e nós temos que instigar os nossos deputados federais e senadores para que eles vão à luta junto conosco, que parem de ficar sentados engavetando esses processos. Eles têm que buscar junto conosco uma solução para extinguir essa herança maldita. Porque essa é uma coisa que é inconcebível. Nós sabemos todos que isso aí foi criado para uma... na época para a defesa quando a coroa portuguesa tinha o medo da invasão espanhola e da invasão holandesa e isso permanece até hoje. Isso é uma coisa tão estúpida quanto é a acusações e a indignidade e a criminalização do nosso povo que é humilde, que mora e que quer viver bem, que quer viver em paz e quer, acima de tudo, ter o direito de dizer aos seus filhos que estavam deixando uma herança para eles. Pessoas que levaram a vida inteira para construir seu patrimônio, aí chega a união de mão grande e mete a mão e leva. Isso aí é impressionante, eu acho que isso acontece no país, no nosso país, infelizmente. Mais um minutinho para a conclusão. Muito obrigado. Quero parabenizar sua colocação de fundamental importância e realmente nós entendemos dessa maneira até o desconforto que fica para a sociedade. Quero aqui, deputado Manoemoto, agradecer a sua pessoa que pacientemente ficou até este momento conosco e até porque a audiência pública, doutores, também tem horário para terminar porque ela é regimental da casa. Então, nós temos, no máximo, mais 14 minutos e nós temos ainda três pessoas para se pronunciar, além do nosso deputado. Por gentileza, a palavra com você, deputado Manoemoto. Muito obrigado por ter ficado conosco neste momento. Eu quero cumprimentar o Dóigo Guilherme que preside essa audiência pública. Quero cumprimentar o secretário Eduardo que representa aqui a prefeitura nesse ato. O Maico, nosso vereador que representa a Câmara de Vereadores de Florianópolis. O Brás que já foi mas é um especialista na área. Os prefeitos da Poá que também tinha compromisso e saiu. Quero saudar nossos palestrantes que fizeram duas palestras importantes uma de uma forma ou outra de outra mas acho muito importante o que fizeram. Quero saudar o vereador Tael lá de São João do Sul em nome dele saudar todos os vereadores aqui presentes saudar os presidentes das colunas de pesca que tem São João do Sul mas tem mais presidente da coluna de pesca aqui presente saudar as associações aqui presente os técnicos aqui presente tem muitas pessoas aqui as autoridades que estão aqui que tem um peso extraordinário aqui presente eu senhoras e senhores eu tenho fui prefeito de Araranguá e lá é litoral de praia eu já passava por isso eu tenho sete mandatos como deputado vivendo vivendo esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje então isso é uma agonia isso tem muita gente para muita gente é um desespero pessoas que tem uma propriedade que vendeu tudo que tinha lá fora tem aquela propriedade e não sabe se tem ou não tem não sabe se é dele aquilo que que ele tem que de repente a marinha toma conta e ele não sabe se é dele e daqui a pouco nessa luta vai morrer e não vai ser dele então nós precisamos encontrar saída e solução eu estive em Brasília e lá em Brasília tem alguma conversa só tem uma forma de resolver e se fala em Brasília passa para os municípios os municípios tem como resolver essa questão aí não vão passar porque arrecadação vamos ver o custo da arrecadação não só em Santa Catarina no Brasil e vamos assumir esse custo cada estado e vão passar para o município senão nós vamos ter mais 10 mandatos e vamos viver aqui nessa agonia sempre e a população sofrendo e a população sofrendo então eu queria aqui deixar esse encaminhamento deixar esse encaminhamento que além de trabalhar nessa direção trabalhe na direção de que possa passar toda essa área de marinha para as prefeituras sem perca financeira para a União que a SPU vai ter tudo aquilo que as recadam mas que nós tenhamos a tranquilidade de botar tudo em dia e as pessoas poder dormir em paz que não estão dormindo em paz não estão dormindo em paz porque hoje paga para a SPU paga para o estado e não tem nenhuma garantia do seu patrimônio então eu enquanto eu viver aqui na vida pública vou estar junto com vocês vou estar dependendo mas olha eu tenho 34 anos de vida pública eu não sou de perder a esperança mas estou quase perdendo a esperança porque eu estou vendo muita gente chorando uns que tinham casa construíram agora o Ministério Público mandou derrubar como lá na beira do Arroio do Silva lá do teu companheiro tinha um restaurante tinha uma casa mandaram derrubar a casa dele chapelão vocês acham que isso é legítimo? eu tinha uma casa com escritura com 60 tinha 60 anos a escritura pagando o SPU todo ano aí um ano eu facilitei quando eu vi já estava ferrado estava ferrado teve que recorrer por que que eu estou na de plente aí? o SPU me botou já quando eu vi autorização para derrubar a minha casa quando eu vim eu estava derrubada a minha casa e foi pago 60 anos tá então estamos vivendo essa agonia eu acho que essa agonia tem que parar nós temos que tomar algumas medidas e os parlamentares federais tem que vir para cá assumir tem que chamar os 16 deputados e os 3 senadores e eles tem que ter compromisso com Santa Catarina e cada estado tem que ter compromisso se fizer isso eu quero ver se o presidente cede ou não cede agora não podemos isoladamente resolver mas esse é o caminho para nós buscar uma solução e acabar esse sofrimento esse é o caminho que eu quero me colocar à disposição e espero que nasça uma luz para que as pessoas não possam sofrer mais então eu quero me colocar à disposição e deixar um abraço a todos muito obrigado obrigado deputado sempre uma alegria poder ouvi-lo por gentileza agora Aldo Maciel Aldo eu não vou querer pedir isso mas vamos encerrar porque senão vai ficar uma pessoa sem falar e a gente quer respeitar todo o pessoal obrigado querido boa noite a todos só queria fazer uma pergunta para o segundo conferencista Ricardo qual é o tamanho dos acrescidos hidráulicos de marinha de Florianópolis e a quem pertence porque foi o município que fez ou o estado e pertence à União Ricardo pode responder se possível Ricardo colabore com nós é só um detalhe existe acrescidos técnicos anteriores à Constituição e existe acrescidos técnicos anteriores essa discussão é mais complicada que uma simples resposta agora eu posso ser fiel a você e assino a RT os azaterros norte e sul pertencem por carta náutica ao município de Florianópolis e pertence automaticamente ao estado de Sagittarina e o IBGE já reconheceu isso 675 quilômetros quadrados pertence à municipalidade só isso obrigado Ricardo obrigado próximo Luiz Carlos de Assis boa noite conselheiro do Portal da Trindade o nosso síndico junto há tempos atrás aquela líder a menina excepcional a Ana Cláudia passou um e-mail pedindo apoio ao ministro do interior e ao ministro da Casa Civil que uma comissão de senadores e deputados de Santa Catarina estiveram lá pedindo a extinção dos terrenos de marinha diretamente ao presidente e ele determinou que esses dois ministros fizessem um estudo e em 30 dias levassem a ele uma resolução aí poderia haver esse projeto de lei modificando a constituição e extinguindo os terrenos de marinha os senhores tem alguma notícia disso já foi dada essa resposta alguém aqui sabe que nós passamos um e-mail fazendo a solicitação a esses dois ministros quer dizer que já ouve diretamente com o presidente eu tenho uma resposta deputado me permita que na verdade a situação o cenário nacional que vive o Brasil onde só se discute pragmatismo político esquece das questões sociais que realmente são de interesse social essa é a resposta que se tem infelizmente dada a situação toda que tem o cenário nacional o presidente cai ou não cai? então eles estão preocupados com a gente aqui? então por isso que a gente tem que chamar a atenção nesse sentido e essa audiência ela é importante Obrigado Luiz Carlos vamos fazer esse encaminhamento também até porque a nossa sessão a audiência pública está sendo gravada e por não elaborar esse ofício faz solicitar isso William Pinheiro por gentileza Boa noite a todos eu sou o morador do Carianos e em 3 ou 4 anos acho que é a terceira audiência que está sendo feita aqui na Assembleia correto Maico? parabéns para você que encabeçou essas 3 audiências nesse tempo hoje quando eu cheguei aqui Maico eu olhei para ti e perguntei vi que você ficou meio chateado mas calma ele é calma perguntei Maico vai ter algo novo e você falou não William calma vai ter você vai ver vai ter novidades então assim nobres deputados aqui a pergunta e não a pergunta o pedido a súplica que eu faço como morador de Florianópolis é que assim nessas 3 audiências a gente viu outros deputados a gente viu desembargadores a gente viu outros secretários outros vereadores falar tudo o que a gente quer ouvir a gente viu várias pessoas apresentarem questões jurídicas ambientais tudo 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 mostra que a razão está do nosso lado porém infelizmente a justiça brasileira ela diz que tal coisa é assim mas também diz que tal coisa não pode ser assim e é onde a gente acaba ficando complicado então o que eu peço para vocês deputados por favor vistam a camisa e façam o trabalho de vocês porque infelizmente até agora a gente não está vendo essa representação estamos todos aqui pedindo que sejamos representados que vocês vistam a camisa e por favor entre aspas mas vamos parar de cacarejar vamos parar de dar um discurso caloroso levantar todo o pessoal falar o que a gente quer ouvir descubre o novo deputado dar o tapa na mesa isso aí tudo todos os outros já fizeram mas efetivamente nada aconteceu até agora não aconteceu nada novo estamos aqui vendo a mesma coisa e talvez daqui a um ano daqui a dois anos vamos estar aqui fazendo a mesma coisa e nós estaremos lá com o terreno ainda na angústia de saber se é nosso ou se não é nosso então por favor eu suplico vamos criar algo novo nobres deputados por favor façam façam aparecer não vamos deixar morrer na casca vamos botar energia lá em cima vamos parar de ver aqueles deputados federais fazerem aquele circo que andaram fazendo lá onde o palhaço foi o mais sério do circo lá por favor nobres deputados representem nós por favor eu suplico façam algo novo acontecer por favor obrigado William o Maicon vai fazer uma consideração final de um minuto Maicon até porque a gente não tem mais tempo já esgotou eu vou trazer algo novo deputado até porque nós tivemos eu e o deputado presente na reunião com o prefeito Jean Loureiro e eu queria abrir aspas aqui na mensagem depois se vocês quiserem sessão Tomé para poderem avaliar o João Manuel também ajudou na construção dessa minuta o prefeito me diz hoje eu perguntei para ele em relação ao decreto que em relação ao C19 da lei 4.2 especificamente para Florianópolis que vai permitir as edificações em áreas que não estão definitivamente homologadas abre aspas para o prefeito João Loureiro estou só fazendo um ajuste em função dos questionamentos do Ministério Público sobre o decreto de água e luz quero evitar que a justiça derrube o decreto então ele já sinalizou que vai fazer eu e o deputado estivemos lá presente ele se comprometeu com a gente e ele vai assinar esse decreto permitindo que as construções que os locais que não estão definitivamente homologados sejam passíveis possíveis de construção isso vale para Florianópolis eu acho que a luta ainda se estende a gente precisa estender isso para toda Santa Catarina valeu obrigado vereador Maico por gentileza mais dois minutinhos primeiro tem dois encaminhamentos que nós temos que ser avaliado e aí eu quero aqui rapidamente o primeiro foi o nosso prefeito do Marlon de Itapuã para que a gente faça os nossos encaminhamentos agora junto com a FECAM e com os deputados que eu acho importante fazer com que os deputados os prefeitos melhor eles tomam também conhecimento e posso estar nos ajudando a cobrar dos deputados da Federal do Senador então só coloco isso em apreciação sem problema nenhum vocês concordam? ok via FECAM e o segundo também encaminhamento aqui do nosso amigo Eduardo Locke que representa aqui o secretário de Junto de Turismo da capital perdão secretário não é o que está aqui mas tudo bem vamos lá o Eduardo que é o secretário ele está pedindo aqui para que a gente faça fazer a lei do limite da linha reta foi aquilo que o Rodrigo falou vou esclarecer refazer refazer e a Assembleia refaça a lei dos limites dos municípios com base na linha de base reta ok mas são encaminhamentos totalmente diferentes nós precisamos agora nesse momento fazer com que as coisas tem que fluir rapidamente e acreditamos o Marco e o deputado Manoel Mota que a primeira ação nossa é fazer com que os prefeitos também tomem corpo conosco sentar com os deputados com a frente parlamentar juntamente com o Senado para que a gente possa fazer com que aprove as duas PEC que estão lá a 39 e a 53 e junto nós vamos fazer isso e da mesma forma a colocação do deputado Manoel Mota que a gente entenda que a solicitação dele também é que passe para os municípios que é um outro processo mas nós vamos fazer constar isso na nossa ata tá bom quero aqui sim mas isso já foi colocado de início pelo doutor João que isso não tem o que discutir esse é o que nós vamos pedir o espaço para discutir o decreto e as três as duas PEC estão em tramitação e estão paradas na verdade quero aqui nesse momento pessoal se me permite agradecer aqui a todos os funcionários da casa que ajudaram a fazer essa audiência pública de uma forma carinhosamente doutor João você que realmente colocou muito bem aquilo que nós queremos ouvir e necessário da mesma forma Ricardo alegria poder estar aqui você esteve me apresentando já a parte da tarde entendemos a necessidade da importância também e da mesma forma a Michelle do Cariano que fez uma boa explanação tanto a isso e todos aqueles que usaram a palavra que puderam também expressar seu sentimento e não é diferente nós como parlamento catarinense dizer que a casa está sempre aberta para aquele que nós podemos estar aqui auxiliando ajudando Maicon obrigado pela tua solicitação obrigado a comissão que atendeu brevemente e fez com que a gente pudesse nessa noite aqui agradecer a cada um a cada uma de vocês dizer da alegria de poder participar dessa república externar aqui um abraço e dizer que pode contar com o parlamento catarinense e nós deputados obrigado obrigado